E aí rapaziada, firmeza, estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito bacana, é nessa quinta-feira, dia 18 de junho de 2020, é galera, atualização tá, e continua funcionando este glitch insano da gente estar fazendo merge car to car, é galera, solo, é, hoje por incrível que pareça, até o momento não tem nenhum patch, ou seja, não tem nenhum hot fix que a Rockstar colocou nos glitz aí, galera, o glitch de hoje é para eu estar mostrando, é, fazendo estes veículos especiais, podemos dizer assim, modeds, para que a gente não perca tudo que tem nesses veículos, né, como o Dune, né, para não estar perdendo a estampa, aquela Blazer Life, né, salva-vidas ali, para não estar perdendo ali os acessórios, né, porque quando a gente faz o merge, tanto o Dune, a gente perde, perde a estampa, perde os acessórios ali, tá, da Blazer, e perde os acessórios também do bus, né, do ônibus do festival, então, é, eu vou mostrar aqui, para quem ainda não sabe, já tinha trazido com exclusividade, que a gente faz isso, tá galera, com o PR4 carro de Fórmula 1, então, o glitch é o seguinte, para quem nunca fez, né, a gente precisa ter a arena War, precisa ter o bandito, não precisa ser mod, tá, e a restauração vocês deixam em qualquer lugar, tá galera, por questões de segurança, para mim nunca deu errado, tá fazendo aqui dentro da arena, tá deixando a restauração aqui, mas muita gente já tinha falado que só depois da terceira ou quarta vez que dá certo, então deixa a restauração em outro lugar, vamos deixar aqui, ó, pronto para desconectar a internet, para quem é do Xbox, vai suspender o aplicativo no YouTube, tá galera, ou no Netflix, enfim, ok, e aí, rapidamente, assim que colocar a setinha da direita ali, tá, vocês suspenda o aplicativo, para quem é do PS4, coloque em setinha da direita, espera o mecânico falar alguma coisa, e aí a gente vem aqui, desconecta a internet, confirma o alerta, ok, e em seguida, a gente reconecta a internet, a gente vai ser mandado para o modo história, obviamente, tá, e aí a gente cria uma nova sessão de convite, vou dar uma super acelerada, tá, só mesmo para estar mostrando que o método continua funcionando, e essa dica para quem não pegou, tá galera, um tempo atrás que eu trouxe aí com exclusividade, da gente estar fazendo a Sadler, né, aquele veículo também, que a gente, quando a gente faz ela, né, ela não vem com todas as ferragens, e através do PR4, como eu já tinha dito, já tinha trazido anteriormente, dá para fazer com vários veículos que não perde a tunagem, e é isso que eu estou mostrando, é, para vocês aqui, essa dica, ok, então, chegando aqui, vamos entrar no veículo que eu quero mandar a tunagem para o PR4, tá, primeiro eu vou passar uma tunagem deste veículo, insano, muito top, puro black mesmo, este aqui, tá galera, olha só que insano, tá, então aqui a gente faz qualquer mudança no veículo, ok, e a gente vai procurar um jogador, tá galera, é, fez a mudança, é, agora a gente vai vender o veículo, exatamente, tá, então clique aqui para vender, não tem problema com limite diário, não, o carro não será vendido, tá, a gente toma a tela preta infinita, agora sim, a gente tem que procurar um jogador com mira diferente, tá, se você estiver com trava leve, procure um jogador que esteja jogando com mira livre assistida, quem tiver com mira livre assistida, procure um jogador que esteja jogando com trava leve, obviamente, confirme o primeiro, cancele o segundo, saia do veículo, ok, e vamos entrar aqui no nosso F1 PR4, ok, vamos acelerar para fora, e aí o carro já estará completamente moded, então não perca tempo se você ainda não fez o merge aí dos seus carros, tá galera, aproveite, enquanto a nossa madrasta, é, não retira esse glitch, porque é muito insano e muito top, tá ok, dá para fazer com qualquer veículo que entre dentro da Arena War, tá galera, bom, já aqui dentro, a gente agora tem que fazer uma modificação no veículo, tá, então eu vou entrar no PR4, seta para a direita, vou até a oficina e vou fazer uma simples modificação, ou tune o veículo aí no máximo, tá galera, do jeito que vocês quiserem, tá, aconselho não mexer aí no aerofólio, porque costuma tirar a fumaça patriota, tá galera, para quem não sabia, ok, então eu não mexo no aerofólio, tá, e aqui agora eu vou trocar o traje, né, só por questões de segurança, né, volto para o traje para esperar a bolinha laranja carregando ali, ok, e agora galera, eu vou trocar ele de posição aqui ó, só mesmo também, tá, por questões de segurança, agora eu vou dar um corte para não ficar muito longo, tá, e já fui fazer o processo e já estou de volta novamente, olha só, eu coloco setinha da direita, tá, o carro não pode ir para a oficina, e aqui agora galera, prestem atenção que eu vou fazer com o caminhão, ok, olha só, então eu coloco a segunda estampa para que mantenha a estampa do Dune, tá, vendo o veículo, tomo a tela preta infinita e vamos seguir novamente o amigo com modo de mira diferente, não precisa ser amigo, tá galera, qualquer jogador que esteja jogando com mira diferente, tá bom, e aí confirmo o primeiro e cancela o segundo, a gente sai do veículo e entra no caminhão ou no carro que vocês estiverem fazendo, então para que se mantenha a estampa, tem que colocar a segunda estampa do PR4, ok, veja que assim que eu acelerar para fora, o caminhão vai pegar todo o mod, mas não vai vai perder a estampa, ok galera, olha aí que insano, muito top sinistro, ok, mais um veículo modiado, full mod, né galera, full mod, a gente sai do veículo, ele é, ele desaparece automaticamente, a gente volta lá para dentro, veja só que insano que ficou, puro black com essas estampas, tá galera, a estampa original dele, ok, como não tem como, ou melhor, como não tem jeito de fazer uma modificação no caminhão, né, porque ele não entra na oficina da arena, então a gente vai trocar o traje, aqui, ok, espera o círculo laranja e troquem o veículo de posição, olha só, venho aqui no gerenciador, troco ele de posição, ok, já está feito, tá ok galera, sensacional, mais um corte que eu vou mostrar agora fazendo com a blazer salva vidas, tá, vou fazer todo o processo e já vou de cara voltar para cá, para que o glitch e o vídeo não fique muito longo, então eu utilizei este veículo, tá galera, o Adler, passei a estampa dele já para o PR4, tá, e já estou aqui para a gente estar fazendo o processo aqui, tá galera, olha só, já fiz todo o processo, vou colocar aqui também a estampa número 2 e vou vender o veículo, tá, deu a tela preta, mais uma vez, a gente vai seguir o parceiro aí com mira diferente, o processo segue sempre o mesmo e é insano galera, dá para fazer coleção completa aí, se vocês quiserem, de veículos armados, enfim, tá, aproveite porque a qualquer momento a nossa madrasta pode tirar isso aí, tá ok, então vou subir aqui na blazer salva vida, olha só, que para não perder a prancha que está na frente, nem aquela caixinha ali atrás, né, de primeiros socorros, a gente utiliza o PR4 e a estampa, olha que insano galera, só pegou mesmo as rodas, a cor, a cor ficou também muito sinistra, mas não perdeu ali a prancha, tá, e nem a maleta de segurança, de primeiros socorros, ok, olha só que sensacional, tudo fazendo através do PR4, tá galera, não é só esses veículos, tá galera, tem outros veículos veículos que dá para fazer, tá, que quando a gente faz normalmente o merge, tá, desaparece esses acessórios de veículos especiais, podemos dizer assim, tá, vamos voltar novamente para dentro da arena e aqui, essa blazer salva vida, essa aqui sim tem como a gente ir para a oficina, então eu coloco setinha da direita, vamos fazer uma modificação, vou trocar aqui somente a faixa das rodas, tá, achei que iria combinar, achei que ia ficar completamente black a blazer, mas não ficou, ficou um pouco verde, né, então vamos aqui colocar a faixa verde, ok, saia da oficina, já está salvo e mais uma vez vou dar um corte, porque vamos para o terceiro e último veículo desses especiais, das séries especiais, tá, para a gente estar fazendo e passando a tunagem completamente, olha que linda que ficou essa blazer salva vida, sensacional, ok, então mais um corte aqui, tá galera, já fui, já fiz o processo, já passei a pintura que eu quero para o PR4, vou colocar a segunda, não, dessa vez eu não vou colocar a estampa, tá galera, presta atenção que eu quero que fique com a cor original, tá, sem a estampa no busão de festas, tá, então já fiz a modificação nas rodas, vamos seguir aqui, tá, o processo é o mesmo para tudo aí, tá galera, eu só estou dando um corte e mostrando mesmo que dá para fazer com vários veículos, para não perder, né, a tunagem completa desses veículos aí, então, entro aqui, olha só que o meu busão não tem nada nele, em cima, ok, acelero e assim que eu saio para fora, bum, olha que insano, pegou as caixas de som, pegou as picapes do DJ, pegou aquela caveira que fica piscando em cima e pegou todo o mod do PR4, sensacional e muito top, espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá galera, like no vídeo para fortalecer, continua funcionando e aproveite porque é insano esse glitch, ok, like no vídeo, fortaleça aí, tá galera, para que vocês possam estar nos ajudando a divulgar e tamo junto, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada, valeu demais galera, tamo junto.